A paz do Senhor Jesus, amém? Jeremias capítulo de número 1 e versículo de número 8 diz assim Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor Deus me trouxe aqui para te dizer, não tenha medo Eu não sei o que está te causando medo, mas Deus está dizendo, eu sou Deus que te livro Eu sou Deus que te guardo, ei, raide canta, labasto Deus está dizendo para você, aleluia, salmo 91, salmo, aleluia O salmo que Deus dá, o livramento ao seu povo Ele está dizendo hoje, se aplica na tua vida Mil cairiam ao teu lado, ribicantalamanae E dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido Eu, Senhor, estou te livrando A mesma coisa que o Senhor disse para Jeremias Ele está dizendo para você, grande é o livramento Não temas diante de ninguém, porque Deus está contigo para te livrar Tem cores que estão te amedrontando, te fazendo temer, raide canta, labasto Situações que foram criadas, que estão te amedrontando E Deus está dizendo, não temas, não temas, não temas A palavra hoje é não temas Porque eu, Senhor, sou contigo para te livrar Te dou o livramento Fecha a sepultura, desfaça o laço, nó, embaraço Eu não sei o que se levantou na tua frente Mas o que Deus me trouxe aqui para te dizer foi Que Ele começa a quebrar grilhão Raide canta, labasto Ele começa a te dar livramento Ele diz, aleluia, estou ordenando Os meus anjos, aleluia, teu respeito para te guardarem Em todos os teus caminhos Receba Livramento de Deus, não temas Essa é a palavra do Senhor A mesma coisa que Ele disse para Jeremias Não temas diante deles, porque eu sou contigo Para te livrar Ele está dizendo, eu sou contigo para te dar livramento Ei, você e Deus é maioria Pode ter milhões de homens Aleluia, mas sem Deus ninguém é nada Mas você é uma pessoa só e Deus É maioria e Deus está dizendo Você tem o maior Você tem o grandão Você tem o protetor O conselheiro O Deus forte O Pai da eternidade O príncipe da paz Aleluia Ao teu favor Deus é contigo para te dar livramento Ele está dizendo, não temas A palavra de hoje é não tenha medo Porque eu te livro Que Deus te abençoe